Olá, amigos do Esporte ao Motor, o GP da Grã-Bretanha, que fechou a primeira metade da temporada 2024, foi um show em todos os sentidos. Mais do que isso, deu uma bela chacoalhada no campeonato, exceto pela liderança de Max Verstappen, que segue com boa vantagem na tabela do campeonato. Agora chegou a vez da Hungria, o país que recebe a Fórmula 1 pela 39ª vez consecutiva e é um clássico do verão europeu. Portanto, hora de afivelar os cintos e baixar a viseira e dar o play em mais um pré-GP, o programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília que abraçou o automobilismo. Não foi só pela vitória de Lewis Hamilton depois de 945 dias, mas também pela chuva que chegou para bagunçar o GP da Inglaterra em Silverstone. E foi assim que a Fórmula 1 encerrou a primeira metade da temporada de 2024. Com mais 12 corridas pela frente, o campeonato ainda está aceso. Por isso, antes de falarmos da Hungria e da pista de Hungaroring em Budapeste, vamos dar uma olhada na classificação do campeonato e ver o quanto alguns pilotos têm se destacado nas últimas etapas. A liderança de Max Verstappen continua tranquila. O holandês tem 255 pontos contra 171 de Lando Norris e 150 de Charles Leclerc. Mas Leclerc já sofre a ameaça do companheiro Carlos Sainz, que está a somente 4 pontos dele. Oscar Piastre sobe para o quinto lugar com 124 pontos, seis à frente de Sérgio Pérez, que tem só 118 e vai ficando cada vez mais para trás. A diferença para Verstappen já é de 137 pontos. Em sétima aparece George Russell com 111, só um pontinho a mais que Lewis Hamilton. agora recordista absoluto de vitórias em uma mesma pista, nove vezes em Silverstone. E apesar de Yuki Tsunoda finalmente ter voltado a pontuar, o décimo posto não é mais dele, mas agora de Lance Stroll com 23 pontos, fechando a conta dos dez primeiros. Só que essa briga é apertada, com Nico Huckenberg apenas um ponto atrás deles. Desde o GP do Canadá, quatro corridas atrás, até a bandeirada em Silverstone, Huckenberg marcou 16 dos 27 pontos que tem a equipe Haas. Nesse período, o alemão marcou mais pontos que Charles Leclerc, Fernando Alonso e Lance Stroll, que marcaram 12 cada um. E mais ainda do que Sérgio Pérez, que só fez 11 pontos desde Montreal. Se considerarmos o período entre o GP de Miami e o da Inglaterra, Pérez marcou 15 pontos, enquanto Max Verstappen, no mesmo carro, fez 119. Interessante mesmo, ficou o Campeonato de Construtores. As diferenças têm variado bastante, especialmente na rodada tripla que tivemos com Espanha, Áustria e Inglaterra. A coisa ficou tão equilibrada que em Silverstone tivemos oito equipes nas dez primeiras posições na corrida. A evolução de McLaren e principalmente da Mercedes AMG Petronas ficou muito clara. Vitória na Áustria com o Russell e em Silverstone com o Hamilton. Assim, a Mercedes foi a equipe que mais pontuou na rodada tripla. Marcou 70 pontos contra 43 da Red Bull. A McLaren somou 38 pontos e a Ferrari só 32. Não que a liderança da Red Bull na tabela dos construtores esteja sob ameaça, mas que já há um sinal de alerta disso, não há dúvida. A equipe austríaca soma 373 pontos, 71 a mais que a Ferrari, que ainda se mantém em segundo, mas sob forte ameaça da McLaren apenas sete pontos atrás. Há quatro corridas, a diferença entre McLaren e Ferrari era de 40 pontos a favor dos italianos. A Mercedes AMG Petronas, com duas vitórias em quatro corridas, é a que mais evoluiu, mas segue em quarto no campeonato, agora com 221 pontos. Aproximou-se dos líderes e se distanciou mais ainda da Aston Martin, que praticamente estacionou nos 68 pontos. E só fez aumentar as chances de adversárias mais próximas. A Racing Blues, em sexto, tem 31. E a Haas, em sétimo, tem 27. A Alpine ocupa o oitavo lugar com nove pontos, cinco a mais que a Williams, a vice-lanterna. Apenas a Salver continua ainda no zero. O GP da Hungria, um clássico da Fórmula 1, chega à sua trigésima nona edição consecutiva. Budapeste está no calendário desde 1986. Foi o GP daquela espetacular ultrapassagem de Nelson Piquet sobre Ayrton Senna. O maior vencedor é Lewis Hamilton, oito vezes no degrau mais alto do pódio na Hungria. Schumacher venceu quatro vezes. E entre os brasileiros, Ayrton Senna venceu três, Nelson Piquet duas e Rubinho Barrichella também tem uma vitória em Hungaroring. O circuito tem hoje 4.381 metros, 14 curvas e a corrida tem 70 voltas. Para o final de semana com previsão de sol e temperaturas se aproximando dos 33 graus, a Pirelli vai levar sua gama mais macia com o C3, C4 e C5. Um dos principais motivos do calorão que faz na Hungria é o fluxo de ar quente vindo do sul, sobre os Alpes, impulsionado pela corrente do Golfo. Esse fenômeno pode resultar em um aumento de temperatura significativo na Hungria em comparação com áreas próximas, como a Áustria, por exemplo. Junte-se a isso o fato de a Hungria ser um país localizado na Europa Central, com uma área equivalente ao tamanho do estado de Santa Catarina, o país faz fronteira com Áustria, Eslováquia, Romênia, Croácia, Sérvia e Eslovênia. A Hungria não tem litoral, mas tem um mar para chamar de seu. Mar, entre aspas, é o Lago Balaton, do qual já falamos aqui no pré-GP em outros anos. É o maior lago da Europa e se estende por 77 quilômetros, com uma largura que varia entre 4 e 14 quilômetros. Mesmo sem sair da cidade, há muito o que ver e fazer. Bulapeste ganhou o título de Cidade dos Balneários desde 1934. Ela possui 118 mananciais de águas termais, tanto naturais quanto artificiais, dos quais brotam diariamente 70 milhões de litros de água termal a temperaturas que oscilam entre 20 e 80 graus. As águas termais e medicinais ganharam protagonismo no início do século XX para tratar doenças. Mas os banhos de Budapeste estão em atividade desde a época de dominação romana e durante o domínio turco. Entre 1541 e 1686 foram construídos dezenas deles. Daí vem o nome banho turco que se usa no mundo todo. Há centenas de hotéis e resorts com águas termais em Budapeste. Nós jornalistas costumávamos sair da pista direto para relaxar no spa do nosso hotel. Nesse caso, são águas artificiais em diferentes piscinas e em cada uma delas a temperatura vai aumentando. Mais uma vez eu fui conhecer uma das casas de banho públicas. Elas atraem gente diariamente e nos fins de semana as filas são grandes. São abertas ao público, mas são pagas a preços populares. Mas algumas mais frequentadas por turistas cobram mais caro. Uma delas é a Checheny, onde o ingresso vale o equivalente a 160 reais. Há hotéis que podem ser frequentados pelo público, como o Gellert, que manteve em suas piscinas cobertas e também aquelas ao ar livre o estilo ar-nouveau da época em que foi inaugurada em 1918. A população é de quase 10 milhões de habitantes e o idioma oficial é o húngaro, considerado um dos mais difíceis de se aprender. Seu alfabeto tem 44 letras, é quase o dobro do alfabeto tradicional do latim. Na época da moeda original, o forent, os preços eram muito baratos. Inclusive o caviar russo e os charutos cubanos, artigos dos mais caros do mundo, vendidos por ambulantes na rua. Além do forent, a moeda mais conhecida, usada no comércio, era o marco alemão. Com a chegada do euro, tudo mudou. É um país com uma arquitetura impressionante e uma história riquíssima. Dois anos atrás, falamos no pré-GP sobre o Império Austro-Húngaro, que chegou a ser o segundo maior país da Europa e que passou por diversas transformações, algumas delas bem traumáticas. Na Hungria, por exemplo, não se tem o costume de fazer um brinde batendo os copos ou as taças de bebida. A razão é uma lenda de que, na Revolução de 1848 contra os Rasburgos, os austríacos comemoravam a execução de 13 generais húngaros, batendo as canecas de cerveja umas nas outras depois de cada morte. Por isso, os húngaros acham esse gesto de mau gosto. Apesar de não gostar de brindar, é na Hungria que se encontra a mais antiga região vinícola do mundo. Registros datam desde o século V a.C. Já em 1737, o rei Carole nomeou a região de Tocai como área nacional de produção de vinho. Foi a primeira do mundo de forma oficial. E isso 120 anos antes da região de Bordeaux, na França, também tradicionalíssima na produção de vinhos. Os vinhos húngaros são muito premiados até hoje. E já naquela época, o rei francês Luís XIV teria declarado que o vinho húngaro de Tocai era o vinho dos reis e o rei dos vinhos. Sexta-feira já é dia de colar na tela do Bande Esportes para os treinos livres. O primeiro às 8h30 da manhã e o segundo ao meio-dia. No sábado, seguimos ao vivo no Bande Esportes com o terceiro treino livre, às 7h30 da manhã e com a classificação às 11h. São Paulo e algumas praças da Bande também transmitem a classificação ao vivo. No domingo, já estaremos ao vivo na tela da Bande a partir das 9h, trazendo as informações direto do circuito e subindo o giro para a largada que acontece às 10h. O campeonato está muito dinâmico e vai ser muito interessante acompanhar essa rodada dupla em pistas tão diferentes. Ungaro Ring, com seu circuito travado e de muita pressão aerodinâmica, e não podemos nos esquecer do calor que faz na Hungria. E uma semana depois, Spa-Francorchamp, pista longa, muito rápida, de baixo downforce e de clima variando, de ameno para frio. É promessa de que estas variações devem continuar até a pausa para as férias de verão da Fórmula 1. Muito obrigado a vocês pela companhia e pela audiência. E a você que sempre vê nosso conteúdo aqui no Automotor e não está inscrito, aproveite e clique aqui embaixo no botão da inscrição. Fácil e gratuito. Obrigado, gente. Um grande abraço e nos vemos no final de semana. Tchau!